Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Esse episódio estou continuando uma coisa que eu comecei no último episódio que é sobre a vassoura do pai da Lisa e do... qual o nome? Bud? É isso, que assim, a vassoura deu doideira e tal, e tipo, parece que o cacto jogou a desgraça da vassoura no lixo Aí eu tenho que ir por aqui em algum lugar, procurar a Lisa com a vassoura Eita, pra baixo E o que acontece? Esse evento aqui, ele acontece quando você chega no seu quarto e o cacto lá não está no quarto E olha lá, meu HP está começando a ficar com um pontinho amarelo na hora Aí nisso que o... 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 o bichinho lá não está no seu... não está no seu quarto Você chega e... é... é o que eu estou concentrando aqui também em achar o lugar e ao mesmo tempo eu fico meio perdido Você chega e fala com eles e... e é isso, e aí você... o cacto fala que jogou a vassoura velha no lixão Uma babaca esse cacto, né? Tudo bem, o caminho é o mesmo do episódio anterior também, né? Aham? Está logo ali Ahhhh! Meu Deus do céu Meu Deus! Lisa! Bud? Cuidado! Tem algo ali! Certo! Nós temos que meter o pé Eu estou com medo Todo esse lixo por aqui Parece que odeia a pessoa Eu não posso fugir mais Ahhhh! Lisa! Você esqueceu quem eu sou Eu sou o Bud, o maligno O filho do mestre... O mago mestre Rain Da maionese Heinz Ahhhh! Crebou a vassoura! Bud! Mas o nosso pai foi o expulso da academia da magia Ele era tão ruim que ele foi apenas aceito em domina Nós estamos arruinados Lisa Você não se lembra O que o pai nos contou? Hã? Ele O que luta e Foge pra viver E ver a luz do dia? É isso Covardice é a melhor parte do valor? Exatamente Então Eu prefiro viver como um covarde Do que morrer como um herói Heróis existem muitos Mas só existe um pai De Bud e Lisa Ah Terremoto Bud, Lisa, corra Lisa Você só fique logo ali Eu tomo conta disso aqui Você Eita Fumaceira Ué Que merda é essa Opa Metiria uma bicuda Ah, eu estou batendo bem Então está 10 Olha o que eu posso fazer Eu posso chegar Ah não É triângulo Ah, desgraçado Você jogou o bicho pra longe Sou um especial Sou merda Vai, vai Moleque Ele atrapalha muito Ele atrapalha Muita coisa Que pequenininho Ah Pra nem saber Eu vou pegar tudo Tudo mesmo Que a mãe sabe Muito obrigado Bud Estou salva Nós conseguimos Hum Vassoura quebrada Não se preocupe Eu conserto ela E essa é o final Do episódio Vassoura do papai Agora está tudo tranquilo Aqui pra poder chegar E trocar ideia Com o meu cacto Não vai ser o desespero Que foi no último episódio Quando eu cheguei no meu quarto E não tinha o cacto Pra falar Aí eu pensei Mano O que mais Na minha Vida Eu vou fofocar Quem se chocou Bruno Inferno Pelo amor de Deus Bruno Snap Snap Então é isso Vou finalizar Não Vou descer aqui Pra já mostrar ele Vou finalizar Esse episódio Por aqui No próximo episódio Vou estar fazendo Mais uma missão E é isso Uma missão Por episódio Até terminar E fazer o mapa Perfeito Se der Talvez Deu alguma merda Possível Que deu alguma merda Mas Enfim Até o próximo episódio É nóis